Daqui pra lá é uma área restrita, só pode entrar com autorização, mas como todos sabem que eu não tenho juízo e queria registrar esse momento. Eu vou fazer um negócio que é ilegal, que não aconselho que ninguém faça. Vou entrar nas galerias sem que o vigia saiba, já que o vigia fica naquela parte ali, ele fica olhando todo o movimento. Nem o administrador, muito menos o vigia, vai saber que eu estou entrando. Estou aqui por volta de 15 para as 2 da tarde e vim com a moto, escondi a moto no mato e vou fazer essa aventura. O vigia está lá, naquela parte de lá, sem saber que eu vou chegar. E eu estou chegando aqui, registrar esse momento, vou entrar nesse túnel. Em um dos túneis da minha, já desci 10 metros e vou descendo mais. Mais, a cada, mais obstáculos. Para ter uma noção, ali se vê mais outra escada. De difícil acesso. Eu não estou entrando para a parte que tem o elevador. Aqui são mais 10 metros. Muito escuro. E eu estou sozinho. Eu vou descer até aquela outra parte. Eu luto sozinho aqui, desci mais um. É um túnel imenso em cima. E aqui abaixo tem mais outro que segue voltando. E tem outro aqui que segue nesse sentido. Que é o que vai... Olha que são túneis. Uns sobre os outros. É um aqui para baixo. Um que desce até o poço. E outro que vai nesse sentido. Que com certeza vai em uma galeria que nós não sabemos onde vai parar. Estou muito feliz. Porque tenho entrado a primeira vez numa mina. E graças a Deus, fui e voltei tudo. Bom, não estou cansado. Galera aí que ainda não tem energia, mas bastante extensa. E tem essa outra aqui que nós vamos seguir quase sem fim. Aqui a gente vê que é água. Ele é amassado aqui. E a gente percebe que essa é a segunda vez que eu passo. Porque é a primeira eu passei às escuras. E agora estou passando. Claro. Estão bem próximos de chegar ao final. Aqui onde fica o fundo do poço. Onde eles levam. Onde eles levam. Onde eles levam. Vamos voltar. Eu aqui. Mas sim, sinto um dos homens mais bem realizados do mundo. Um dos homens mais bem realizados. Primeira vez que eu entro numa mina. E mesmo sem ser autorização. Mas me sinto privilegiado. Hoje é que eu falo de série. A gente dá para se ver que estamos terminando uma galeria quase sem infinita. E agora já vem mais outra aqui. Aonde vamos descendo. Descendo aqui. Isso aqui é só para a gente só ter uma noção. Estou entrando sem autorização. Que segue para outras galerias. Vai até sem fim. Mas eu vou voltar para cá. Um dos túneis da mina. Mais alto que a torre da igreja de Itapetim. Um bocado de... Isso é mais alto que a mão da igreja. A igreja lá de Itapetim é 48. Tchau, tchau.